Boa, boa família, primeiramente é uma boa tarde pra geral Família, música nova aí, ó, curte, compartilha Vai vir com quem? Com o monstro, hein? DJ Pereira, ó Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Eu ontem na escola tava fazendo uma prova A novinha do lado queria passar a cola Já entendi a maldade, fui pra cima e decolei Não é 10 na matéria, a novinha eu namorei, então Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pra mim a melhor coisa é ir pra escola de manhã Pá, pá, pá Pá, 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 pá Na hora do intervalo eu pá, quero sua irmã Sou 10 na matemática, 9 no português 8 em geografia, mas não sei falar inglês Sou 7 em história, cola professora, viu? Não vou cantar vitória, mas no funk eu soube o TT Pá, 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 pá Pá, pá, pá